Fala galera da Gote BRN Canavós HN Valeu Então galera, mais um vídeo pra vocês E hoje voltamos com o nosso Top 10 All Time Hoje faremos o Top 10 do Miami Heat Sim, sim E se você não viu ainda, nós já fizemos Do Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks, Atlanta Hawks E o último, ai Jesus E Sonnerton Spurs E o Knicks E o Knicks Eu sabia que a memória Uma hora ia falhar Fizemos do Knicks também Mas amigo, você acertou de 6, acertou 5 4 5, pô Demorei um pouco 6 sequência É Mas vou lutar pra... Vou ler antes de falar de... Não, tá bom, tá bom, pô Tá bom Mas então é isso galera Melhora a evolução Hoje é do Miami Heat Então já deixa um likezão aí Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos Ativem as notificações O link da nossa loja já tá na descrição Temos cupom desconto lá Só escrever GOOTBRK Se inscrever em 10% de desconto Temos cupom desconto também Nas lojas online da Centauro Só escrever GOOTBR lá Que vocês nem em 10% também Temos nossa liga no Doomcast Pra você não saber Que você não... Você que não conhece o Doomcast É como se fosse o Cartola da NBA Se você não sabe jogar e tudo mais Tem um... Você não sabe que é cartola Vai ficar difícil Se você não sabe jogar Tem um... Nem é o cantor não Tem um tutorial Tem um tutorial lá no nosso Instagram Nos destaques que o Alê fez lá Vai lá que você vai aprender E o código da liga tá aparecendo aí na tela Pra vocês Entrem e joguem com a gente Que temos... É, o campeão ganha a camisa Isso aí, temos brindes É, falando em fazer Top 10 Feito totalmente pelo HN, né? Pelo N Isso aí, torcido assíduo O Knicks eu que fiz Isso aí Peguei, abracei e fiz Agora o HN Que fez aí o do... E vamos passar para vocês agora Começando com o décimo lugar É, não Vai lembrar que a Miami Heat É uma das equipes mais jovens da liga, né? Isso Sim Em 1988 Que foi fundada É, não vai ter aqueles caras dos anos 50, 60, 70 É, até que facilita pra gente É, um pouco mais fácil Só que mesmo assim tem bastante nome Tipo assim, preencheu... Eu tive facilidade até o oitavo O nono e o décimo foi... Caraca Tem que pensar bem, né? Pensar muito bem Porque foi difícil Esses dois últimos Aham Mas vamos lá Vamos lá, vamos começar então Nossa lista em décimo lugar Ed Jones Ed Jones É, foi um dos novatos aí do... Na época do... Da expansão do Miami Heat Foi em 89 que ele foi draftado Ele foi... Chegou na NBA sendo campeão da NCAA Aham Pelo Místico Wolverines Ele jogou seis temporadas Mas só que ele não foi ajustado No Miami Heat Porém, ele recebeu uma... Uma tarefa difícil, né? Aham Que ele foi absorver a carga ofensiva Sendo o jogador principal sendo novato Então ele foi... Um jogador muito pontuador Pontuador Tava naquilo de 16 pão de média, né? E conseguiu... Pelo Heat Isso Conseguiu ser... É... O... O primeiro jogador a ganhar Um jogo de playoff ali no... No Miami Heat, né? E conseguiu levar pela primeira vez o time E aos playoff junto com o Alonso Morning Na primeira passagem Então... Maneiro demais Vai em décimo lugar Ele teve mais uma passagem pelo Heat? No Morning teve duas Ah, o Alonso Morning É... Cara, importante demais Em nono lugar Temos Ray Allen Eita, em nono? Então... Isso é importante, hein? Cara... Ray Allen, importante demais Na minha consequência foi muito... Pra história recente do Heat Foi muito importante, né? Porque sem aquela bola ali Não teria o segundo título Sim No overtime, né? Não foi a bola da vitória Foi... Não foi a vitória, mas... Tipo assim, eu gosto de botar a pilha Nos Lebronzetti nesse lance Mas é aquilo O Lebron, ele errou o arremesso Não seria campeão O Ray Allen, ele deu essa sobrevida Sim Mas no overtime, o Lebron jogou pra caraca Não, e antes dessa bola que ele errou de 3 Ele acertou uma E ele fez os 7 pontos Dos últimos... Dos últimos 10 do time É Entendeu? Eu lembro que tu falou Que tinha desistido já, né? Não, eu desliguei Quando... Eu desliguei Eu assistia pelo computador, né? Então tinha o delay também Aham Então eu desliguei Aí eu falei, caralho Boladão Aí eu falei, pô Vou entrar no site da ESPN É sempre ESPN que eu entrava Aí tava lá Tava lá no overtime Foi esse jogo que o... Que os torcedores foram embora Passaram da catraca e queriam voltar Isso, isso Que até o Bosch falou Não desistem Entendeu? Continue até o fim É, cara Porque... Cara É, mas ainda mais na NBA Que as bolas são... Os jogos são decididos no finalzinho ali Nos faltando segundos Sim, aquele papo de filme, né? De high school Aquela bola no estouro do cronômetro É... É real, cara Sim É real A NBA é o que mais tem E, cara Pra mim Ele jogou duas temporadas Aquilo Mas ele com 37, 38 anos Ele jogou mais de 70 partidas Nas duas temporadas Foi o último time da carreira dele? Foi o último time Ele aposentou no vice-campeonato 2014 E jogou muito bem No Spurs Mas foi o jogador O segundo jogador mais ativo Depois do Lebron O Wade já tava Machucado Muito machucado Boa, sumidão Então ele Foi ele e o Lebron ali Que jogaram bastante contra o Spurs Então ele teve média de 10 pontos Quatro... Duas assistências Duas assistências 2.8 E 1.8 Rebote Maneiro Então um time no ano aí Eu acho injusto É pela carreira curta, né? É, a carreira E pelo impacto também É, jogou pouco Mas teve um impacto É, vamos lá Em oitavo lugar O Donis Haslen É, o jogador que fez a sua carreira toda No Miami Heat Foi, é... Eu acho que estava mais de 10 temporadas Saindo do Miami Tá 40 anos agora Tá nessa atual Mas eu acho que ele não vai ter Nenhum minuto de curta Não deve jogar É, lá na última temporada Ele jogou o último jogo E foi injetado E foi injetado Então, cara Muito importante Eu acho que No auge físico dele Ele conseguiu ser importante No primeiro título Tanto que o Wade Apadrinhou, né? Sempre quis a renovação dele E ele foi o único A estar presente nas finais Todas as finais do Miami Todas as 5, né? Todas as 5 E também conseguiu O único Junto com o Wade A participar dos 3 títulos Falou que ele está Há mais de 10 anos Ele entrou na liga No mesmo ano que o Lebron, cara No mesmo ano que o Lebron Caralho 2003 Não, na verdade Ele é draft Em 2012 Ele entrou como draft Como não draftado Em 2013 Isso Até hoje no Heat Ele conseguiu aí Ficar um bom tempo No Miami E teve esse problema Que eu falei No período aí Que o Wade Exigiu Falou que ele foi importante Em 2006 Mas ele Para a liga Ele não foi um jogador Tão relevante Para o Heat Ele é Tanto que Em 19 anos de carreira Ele nunca foi All-Star Nunca foi A NBA Mas ele é aquilo Ele é aquele cara De time, né? De coração De ajudar Os novatos Também Que estão chegando Ali Ele sempre foi um cara Que falou muito E ajudou muito No interno O destaque dele É reboteiro 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 Também Teve média de 8 Tem parado de 8 rebotes É, o áudio dele Foi 12 pontos de média 9 rebotes Em 2007 e 2008 Jogando de PF Isso Eu tinha visto aí Jogando de PF É, maneiro demais Foi a carreira muito longa Muito longa Vai, deve ter a camisa aposentada Com certeza Eu acredito que sim Com certeza Mas vamos lá Em sétimo lugar Glenn Rice Glenn Rice É aquele É Então É mais um aí Que ficou Esse é lá do início, né? Lá de 1989 90 Junto com o jogador Que eu falei O Ed Jones E tal Ele parou, né? Ele conseguiu Os feitos aí Que eu escrevi aí Conseguiu a primeira vitória Também do Miami Heat playoffs Conseguiu levar O time pra playoffs Mas ele Ficou interrompido aí No Na questão do Do Griggs e do Chicago, né? É, o time Saiu Saiu Foi campeão no Lakers E saiu Foi campeão no Lakers Isso aí Então ele Ele era bastante Portador também Foi draftado Pelo 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 Miami Mas só que Foi trocado Aí foi ao estar No Charlotte É Ele saiu E foi ao estar Ele virou ao estar Depois de sair do Heat Sacar aí E foi envolvido na troca Pelo Alonso Mornin Né? Que eram Um dos melhores jogadores Pior pivôs da liga Da época E cara Enfim Bateu de frente Com os melhores times Da época Que eram o Knicks E o Chicago no leste E tem um peso grande Peso muito grande Era uma franquia nova Né cara Então Fez a história aí E tá em sétimo lugar É E em sexto agora Chris Bosch Ó rapaz Chris Bosch? É Chris Bosch Então Todas as seis temporadas Que ele jogou no Miami Ele foi ao estar Duas vezes campeão Quatro vezes Finais consecutivas Com o Miami Peça importante ali Do Big Three Muito importante ali Em determinados momentos Da temporada Ele que já era um astro No Raptors Isso Ele veio como Já veio com peso E foi muito importante Mas teve Umas médias consideráveis Que é 18 pontos 7 rebotes 1.8 assistências E a jogada Que mais emblemática Foi o rebote Junto com A cesta do Ah o rebote foi dele Rebote O rebote O passe É O Tony Park Ele ainda sobra Mas tinha mais um Eu acho que o Kawai Ou o Duncan Ele conseguiu pegar Os três ali Caralho É Da mãozona do Kawai E o Duncan Eu acho que era o Kawai Eu não sei Eu acho que era o Park O Park é Kawai e Daka O Park eu lembro dele Tentando contestar Isso Tanto que tava na jogada Aí pô Jogada emblemática E também o Toco Que ele deu no Danny Green Não deixou Importantíssimo Infelizmente Não teve um final de carreira legal Por causa do problema No coração Exato Não Coágulo no pulmão No pulmão No pulmão Ele tentou voltar Os médicos Não deixaram Mas ele teve a camisa aposentada Infelizmente Verdade É um cara emblemática Pra franquia Com certeza também Se a gente fizer do Raptors Vai estar lá no Raptors Então É Em quinto lugar aí Shaquille O'Neal Shaq Cara Então Vamos contextualizar Foram três temporadas do Shaq Não jogou tanto tempo No Miami Mas só que o Pat Riley Na época Que era presidente Para ele ações Ele acreditava que Trouxe o melhor jogador Da liga E o Shaq Não era Não era Já tava declinando Já tava declinando O físico e tal Mas acho que foi o último Grande momento do Shaq Na NBA Isso que eu ia falar Porque A gente foi ver o impacto Assim Ele teve só uma temporada Abaixo de 20 pontos No hit Aí começou o declínio Como ele falou Depois foi pro Celt Aí Aí Beleza Acabou com essa estatística dele Mas ele Ele tava com Acima de 20 mano Quase 25 Mais de 25 Antes de chegar Do No Miami Ele teve uma temporada Excelente Que teve o impacto Logo em seguida Assim Ele chegou Já O patamar mudou O patamar mudou E aí veio o Wade né Junto com Os dois conseguiram o título Primeiro título Na franquia E ele falou Que tava vendo Ele tinha A possibilidade de jogar Com o Vince Carter Ele escolheu jogar Com o Wade Porque ele viu O moleque da televisão Pô isso não é que é especial Vou lá ajudar Vou lá ajudá-lo E eu sei que ele vai Conseguir mais um título Comigo Aí foi Foi o último Do Shaq O último do Shaq Maneiro Maneiro Foi o único que ele foi MVP Das finais Ele foi MVP Nos três Que ele ganhou E nesse Ele não foi MVP Ah tá Tá falando do Shaq Que ele não foi No Lakers Ele foi No Lakers Ele foi Aí no Hit O último título dele Ele não foi Mas o cara Ele foi Ele foi segundo Mais votado Aí na Perdeu pouquíssimo Na briga pelo MVP Perdeu pro Nash Foi 34 pontos Acho que foi a menor Diferença Da história Da liga Na época E ele quase Foi MVP Ainda Então pra tu ver O impacto do cara Grande demais Sempre foi um monstro Mas viveu com lesões Conviveu com lesões Depois Só declinou É o que a gente fala Mas ele também No período da carreira dele Ele não se dedicou Tão Não se dedicou Um dos motivos Da briga dele Eu subi o morro Ali pensando nisso Falei Pô cara Se esse maluco tivesse Subiu o morro Ali pensando nisso Pensando nisso Imagina o Shaq Com o cuidado Que o LeBron tem Pelo corpo Ele seria o Gold Estava vendo aqui A lista dele Quatro anos no Heat Depois ele jogou No Suns Pouca gente se lembra No Cavs E encerrou No Boston Celtics Olha que ironia Isso O Phoenix Suns Quando ele foi pro Suns Ele já começou A contestar Começou a declinar Mas ele ainda foi Austar no Suns Última temporada dele De Austar Foi pelo nome É foi pelo nome Igual o Wade Igual o Wade O Duknovix Na temporada de Final Despedida Mas cara Ele Trouxe a competitividade Sabe Ele deixou o time competitivo Então por isso Ele está em quinto Lá em cima Camisa aposentada Camisa aposentada Sim E o quarto É o Team Hardway É O Team Hardway É pai Seis temporadas No Heat 17.3 Pontos de média 7.8 assistências Nesse período Beirou Duplo duplo Teve Teve temporada Com mais de 20 pontos De média Dez assistências E na segunda temporada Dele Ele conseguiu levar O time ali Para Para Playoffs E disputou O MVP Na época de Jordan Se tu quer no 2K Usar 10 no Heat Não pode Porque é dele Porque é dele Aposentado Marcou a época E ficou o quarto Na disputa Do MVP Nessa época Que porra Em 97 O Jordan Estava Jordan Malone Maçana Eu Shaq Shaq Não É pouca coisa não É um feito É um feito E cara Bateu de novo No Blues Licks Como eu estava falando Enfrentou esses caras E tem a camisa aposentada Então nada mais que justo O cara que disputou O MVP Com uma franquia Nova Felizmente Conseguiu Conseguiu Ir a final de conferência Que é um feito Também muito bom Né Jogar a final Dessa época Aí é difícil Então É E como se já foi falado O nome dele aqui Em terceiro lugar Alonso Mourning É Isso aí É um dos maiores Nomes da história do Heat Maiores nomes E tá lá em cima Com justiça Porque foram 11 temporadas Mas entre idas e vindas Né Ele conseguiu se alstar Cinco vezes Com o Miami Foi o melhor bloqueador Na liga também Duas vezes Duas vezes de poi Duas vezes de poi Numa época que Porra A defesa Né Ao NBA E uma vez NBA first in Cara E ficou em segundo lugar Em 99 e 2000 também Duas vezes Brigando pro MVP Quase 600 jogos Pelo Heat Então Cara Muito jogo Aí perdeu Ó Perdeu pra quem Perdeu uma pro Shaq E uma pro Malone MVP Porra Né Camisa 33 Também aposentou A aposentou Cara Muito físico Você gosta de jogo Assim Mais antigo Mais Pautado no pivô Forte Era a época Então Você bota lá Alonso Mourning Tu viu o cara Fortão Jogou E na segunda passagem Foi campeão Na primeira Não conseguiu Na segunda Ele conseguiu O seu título Com o Shaq Jogando com o Shaq E com o Edge Continuando aí agora Em segundo lugar Lebron James Lebron James É Aquilo Dois MVP Dois títulos Quatro finais consecutivas Dois finals MVP E aquilo Quase 27 pontos De média 7.6 rebotes De média 6.7 assistências De média Quatro vezes A NB Ao time Record de pontos Da carreira Que ele fez Foi com a camisa Do Hit De 61 pontos Contra o Bobby Katz E com certeza Vai ter a camisa Aposentada Vai Ele que trouxe A competitividade De novo Pro Hit Porque era um time Que depois do título Conviveu com lesões O Edge Não conseguiu mais Ter aquele protagonismo Que ele tinha Até porque Tem direito Nos dois joelhos Até hoje Tu vê ele Com problemas Mas E veio o Lebron Veio o Bosch E o time Voltou a competir Voltou a ir Para as finais De novo Foi a época dourada A melhor época Do Miami Então o Lebron James Era o cara do time Então Segundo lugar Justíssimo É E só perde Para o primeiro Que é Dwayne Wade Não tem outro Patrãozinho Era óbvio O cara Era a cara Do time Não tem como Não tem como Você falar assim O Miami Heat É o time Do Lebron James Não tem como Se ele continua Até hoje Sim Ele seria o maior nome Poderia ser Poderia ser Se ele continua Encerra a carreira No Miami Heat Ele ficou 4 períodos O Lebron ficou 4 anos Quatro temporadas Quatro finais Quatro finais Então Tá jogando ali Ele saiu do Miami Foi pro Cavs Continuou pra finais Então Continua isso no Heat Porra Não tem como Você não colocar O Lebron James Sim Beleza Muita gente vai questionar Pô O cara conseguiu MVP Conseguiu Títulos Conseguiu Fazer MVP Coisas maiores Que do N.O.A.D. Mas o que representa Do N.O.A.D. É aquilo Você ser draftado Pelo time É como se fosse O Cavs Pro Lebron James É quase a carreira toda Então Ele meio que Colocou o Afro aqui Junto com o Shaq Claro A gente não pode Tirar esse peso Do Shaq Mas porra Ele foi Finance MVP E virou um jogo Mano Em 2006 Você não viu a final E tal Bota no YouTube A gente tava perdendo Pro Dallas E o Dwayne O Ed fez jogos De 40 pontos Mais de 40 pontos O jogo 6 Ganhamos na casa Do Né O título foi Ganho na casa Do Dallas Depois leva o troco Felizmente É foda O mundo é Giro né É Com certeza Será que Parece que foi feito O enredo Caraca O Dunk Vai ter a chance De devolver E foi e devolveu Na casa Pô é foda E cara Justíssimo É Se pegar os números Do Wade São 8 vezes Altinho 3 vezes All defense Ele que só saiu Pra realizar Um sonho Que ele tinha De jogar Ele é de lá Ele queria jogar Pela mesma temporada Lá Ele passou Pelo Kevist Passou pelo Kevist Pra jogar Com o Lebron De novo Uma ponte Que ele prometeu Jogar com o Lebron É Aí ele voltou Pro Heat Tava jogando Bem cara Conseguiu É Conseguiu Acho que o último sopro Assim né O último Eu até pensei Pô será que é pra se aposentar Ele tá jogando bem Mas é aquilo que tu falou As lesões realmente Eu acho que o último ato dele O último ato dele mesmo Foi contra o Charlotte Né Que teve aquela confusão Com aquele torcedor Que tava pentelhando ele Ele pinteou Pô não lembro Não lembro Mas cara Foi o último ato dele Grande em playoff Em alto nível Ah de playoff Ah eu lembrei da temporada Despedida dele Todo jogo era Camisa Outra Aquela camisa Com os caras Era um cara muito grande Na NBA Muito grande Tanto que a gente fez O top De posições All time Pra ter a noção Da grandeza do Wade Ele usa 3 Por causa do Iverson Isso E a nova geração Muitos usam 3 Por causa dele Por causa dele Sim Por causa do Iverson não Mano ele era um Tanto que o apelo dele É flash também Ele tem uns lances Na melhor auge dele Que É meio que ele cortava Os jogadores No meio assim mesmo É o jogador Que mais lembrei ele Hoje em dia É o Donovan É o Mitch Sim Coincidentemente Tá no Jazz Que ele tá lá Ele comprou né Muita gente falou Ah porque ele não comprou o Hit Mas mano Negócio é negócio É verdade Ele tinha a chance De ser o dono De uma franquia Apareceu o Jazz Vai deixar de comprar Não vai Tá doido Então é isso É vamos lá As menções honrosas As menções honrosas As menções honrosas aí Vamos falar Vamos pra alguns nomes aqui O Jimmy Butler Recente mas Pode ser que no Sei lá Ele tem um contrato longo ainda né Pode ser que ele entre no top 10 Ele faz esse contrato Dependendo das conquistas De tornar o Hit um time de Final de conferência De final de NBA de novo Ele pode entrar Eu acho que tá na menção porque É o que eu falei A história do Hit é nova né Não mas ele tá abaixo dos nomes que tu citou Tá abaixo mas já tá chegando Por exemplo Do décimo Eu acho que mais algumas duas Duas temporadas ele já passa com certeza A de NBA draft Começou a carreira no Hit Que foi uma carreira longa Tem tudo pra entrar também né Tem tudo pra entrar aí Tem alguns nomes dessa nova era aí Hero também Vai Tá pra entrar Tyler, Hero, Duncan Robson Isso aí Tem uns outros nomes aí né Mais folclórico né Mario Schaumers Mario Schaumers Eles eram armadores da 1006 né Então ele foi muito importante cara O Hit fez o que? Trouxe a galera experiente E juntou com o Wade Então veio o Gary Payton Veio o Morning Check Então meio que né Deu a base pro Wade O suporte pro Wade Conquistar o título É E o Lamar Odom Lamar Odom Mike Miller também Mike Miller Mike Miller Verdade Mano já fez cesta de Sem tênis Cara esquecemos de um Do tatuado Ah porra Chris Anderson Chris Anderson Bud man Bud Cara é Mano ele Aí Era muito bom É legal É legal É legal Porra que saudade Saudade É então esse aí Foi o top 10 do Miami Heat Comentem aí O que vocês acham Quem vocês subiriam Quem vocês desceriam Quem vocês tirariam da lista Quem vocês colocariam também Comentem aí bastante Vê o que vocês acham Vocês torcedores do Hit Comentem bastante Foi feita por um torcedor É É um colega meu Acompanhou a época toda O colega meu O Daniel É nosso torcedor do Hit também Ele meio que colocou O Jason Williams No top 10 Ah é saudosinho Não é porque Ele foi o melhor Que ele viu Sabe Ah O Jason Williams Ele jogou muito Porra Ele jogou pra caralho Mas eu não coloquei Porque ele jogou Poucos jogos Mas se tivesse Pouco tempo no Hit também O Real jogou 79 Por exemplo 79, 70 Não foi 25 minutos Foi Mas jogou 79, 70 Então ele foi Pouco A Jason Williams Foi em determinados momentos É Mas eu lembro que ele era o titular Ele era o titular Em alguns momentos Nos playoffs Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixem o likezão aí Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos Ative as notificações Comentem bastante aí embaixo Os cupons de descontão Aparecendo na tela E também Entrem em nossa liga do cash lá E é nóis Valeu Tamo juntão Valeu Comentem aí Quem vocês querem Com o próximo top 10 O próximo é um do oeste né